Música 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 Hum, isso é melhor que café. Eba! Hora do yak! Nós temos que pegar alguma coisa toda vez que passamos por esse lugar? Sim Música 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 Taque especial recarregado e preparado. Música 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 Isso sim é aquecimento Só cuidado com bolas gigantes Que podem esmagar a gente Isso de novo E aposto que não será a última vez O especial está pronto Deve ser pra mim Achou que não tinha te visto aí, né? Isso é sensacional Esse lugar é tão monótono e sombrio É uma masmorra Esperava que fosse alegre e iluminado Podiam dar uma animada no lugar, né? Pois é, não é só porque é uma masmorra Que não pode ser divertida Acho que está ótima do jeito que está É funcional Que surpresa O cara que vive numa caverna gosta de masmorras Talvez... Eu sei que isso não foi nada legal Na verdade, estou até com peso na consciência Eu sei que isso não foi nada legal Na verdade, estou até com peso na consciência Mais um item pro Superman Aquele cara era bem fraquinho, né? Nada está longe demais pro Superman Isso sim é aquecimento Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Eu adoro bater nas coisas com outras coisas Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Isso sim é aquecimento Zupimpa! Zupimpa! Cara, eu adoro fazer isso. Deve ser pra... Novinho em folha. Aqui pelo menos devemos encontrar os códigos de autenticação de que precisamos. Vamos pegar esses códigos e comer alguma coisa depois. Sou o único que está com fome por aqui? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Achou que não tinha te visto aí, né? Vocês viram isso? Vocês viram... Percifrando senhas. Percifrando senhas. Vencemos. No alto e pra baixo. Falsificando informações de usuário registrado. Quase lá. Passando pelo Firewall. Entrei. Consegui o que precisava. Iniciando o desligamento. Aqui pelo menos devemos encontrar os códigos de autenticação de que precisamos. Vamos pegar esses códigos e comer alguma coisa depois. Sou o único que está com fome por aqui? Hum, isso é melhor que café. Desencana um pouco. Gostamos de nos divertir por aqui. 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 Vê pra mim se esse batanak é o explosivo ou não. Obrigado. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Cuidado, isso explode. Super, é com você. Cuidado, isso explode. Vencedor, Batman. Cuidado, isso explode. Estarei tão perto se precisarem de mim. É pra estourar a boca do balão. Cuidado, isso explode. Cuidado, isso explode. Descansa um pouco, Batman. Achou que não tinha te visto aí, né? Achou que não tinha te visto aí, né? O que é isso? Ataque especial recarregado e preparado. Não abrais o lugar. Hoje não, pequenino. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Acordado. Acordado. Isso explode. Melhor se segurar nisso. Fácil. Isso ajuda. Vocês parecem bem confiantes Deixem o Batman em paz Parece que alguém esqueceu isso Mandou bem, Mulher Paravilha Não se preocupe, eu não vou alugar nem Estarei por perto se precisarem de mim Sou com você Legal Toma essa Nada está longe demais para o Superman Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Eu adoro bater nas coisas com outras coisas Já era pra você, ventalhão Achou que não tinha te visto aí, né? Pronto pra aumentar a velocidade Toma essa Vamos de novo Legal Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? História do Superman Legal Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco Eu adoro bater nas coisas com outras coisas Pra mim? Isso sim é aquecimento E aí E aí E aí E aí Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Aquele cara era bem fraquinho, né? Achou que não tinha te visto aí, né? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? A vitória do Superman! O que é isso? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Quantas chaves eu tenho que carregar? Novinho em folha! Ah, eles adoram trancar as portas por aqui, não é? Quantas chaves eu tenho que carregar? Tenta me acompanhar! Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Deve ser pra mim! Já era pra você, grandalhão! Achou que não tinha te visto aí, né? Achou que não tinha te visto aí, né? Achou que não tinha te visto aí, né? O que é isso? Aquele cara era bem fraquinho, né? Deve ser pra mim! Nada está longe demais pro Superman! Vitória do Superman! Nada está longe demais pro Superman! Isso sim, é aquecimento! Nada está longe demais pro Superman! O que é isso? Achou que não tinha te visto aí, né? Eu fico com isso! Ataque especial recarregado e preparado! Achei que não tinha te visto aí, né? Achou que não tinha te visto aí, né? Achei que não tinha te visto aí, né? Achou que não tinha te visto aí, né? Tinha de контрas! Achei que não tinha te visto aí, né? Acho que alguém não tinha te visto aí, né? Quem quer o primeiro soco voador? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Nada está longe de mais pro Superman! Achou que não tinha te visto aí, né? Oh, oh, oh! Já era pra você, grandalhão! O especial está pronto! Eu queria falar com o seu chefe Deve ser pra mim Conseguimos uma Vamos voltar para a era agora mesmo Quer ver quem chega primeiro? Ah, claro Mostra quem fez isso com você, Batman! Boas vindas à tela de carregamento Por favor, sente-se Já sentou? Levante-se um pouco Ah, fresco OK, cara Bate! courtroom E a roupa Segundo Eu vou E aí E aí E aí A roupa E aí E aí Ah, vejam só, vocês voltaram, trouxeram minhas preciosidades? Sim, trouxemos, eu peguei melhor que ela, fiz mais, eu posso voar, vocês estão passando vergonha, olha só pra vocês, são meus ajudantezinhos, né, podemos ir agora, podem, vão e salvem meus bebês. O povo de Happy Harbor precisa de um forasteiro como prefeito, alguém que possa agitar as coisas, e alguém da quinta dimensão é pra lá de forasteiro, hora de começar a agitar as coisas. Ah, que horas são? Achou que não tinha te visto aí, né? Mais um item pro Superman!